Pense num cara moído, pense em Davi e é quem vos fala aqui hoje, família Tô moído, mas estamos aqui pra falar de mais um, né, caso que a gente já tocou nesse assunto aqui Sobre o Pedrinho Matador, que eu até apelidei, né, carinhosamente, de Pedrinho Morredor, né O Pedrinho, ele começou a ser idolatrado, alguns podcasts fizeram entrevista com ele, bombou, né Embalados pela própria mídia, que a mídia foi quem começou com isso Tanto é que o cara já tinha um canal aí com mais de 700 mil inscritos Já tava pra fazer um filme dele, tava bombando, né Até que alguém achou aquilo demais e resolveu agir, né, fazer justiça com as próprias mãos, seja lá pelo que foi Mas, quando isso acontece, sempre tem aquelas pessoas que querem transformar a pessoa num anjo de vez, né Se ele já tinha esses seguidores todos, aí depois que falece, aí meu irmão, é que a galera gosta de colocar um pedestal Então, eu trago aqui pra vocês um policial, ele tá no podcast mais uma vez, o Danilo Schneider, tá certo Depois você assiste lá completo e ele fala, né, a experiência, o que ele sabe, na verdade, do Pedrinho Presta atenção aí, porque é bem interessante aí o relato, vamos ver juntos aqui Lá no Paro e Troca Ideia Do, do... Eita, esqueci o nome dele Pedrinho Matador, a gente tá comentando aqui Sim, sim, opa Pra falar sobre, né, mano, que tá em evidência aí Tá em evidência Eu não vi o corte, não vi o que você falou Mas eu vi que tava lá, Pedrinho Matador e o Cavalcante Certo O que que você comentou nesse corte, o que que você tem que falar sobre o Pedrinho Matador Que foi morto aí semana passada Eu não lembro o que eu comentei ali no, no, nesse corte O Paro e Troca Ideia, que são de dois policiais ali Isso Da Zona Norte, Felipe E o Barbosinho Gente boa Eu não lembro o que eu comentei, mas o Pedrinho Matador É um cara que eu acompanho a história dele A título de curiosidade, não de admiração, tá Parabéns Ele é um cara que ele começou a sua onda de mortes Vamos falar de homicídio Que assassinato é uma palavra popular aí Que a imprensa quis embutir aí, embutiu De homicídios De matar pessoas Ele começou matando o primo dele Colocando o primo dele numa máquina lá de cana, de muecana É um cara que, é sério Ele começou isso aí porque o primo dele deu um soco no olho dele Os dois faziam ali o corte de cana O primo dele molequinho, deu um soco no olho dele Ele revoltado, bravo, deu uns tapas no cara E ele olhou assim Porra, mas se entra cana, deve entrar uma pessoa E colocou e só entrou o braço do moleque O moleque morreu ali, provavelmente de hemorragia Aí ele relatou também que é o seguinte Ele relatou que ele, dentro da cadeia, tentaram matar ele Ele ficava numa parte isolada Colocaram três caras com ele ali na cela dele Os três com estilete, com naifa Você tá ligado o que é as naifas Os três pra matar ele, pra zerar E ele não sabia naquela toda E o Pedrinho Matador é um cara que, os seus 30 primeiros anos de cadeia É um cara que fazia flexão abdominal Corria num quadrado ali, se preparava fisicamente Por quê? Porque ele já sabia Se uma hora precisasse usar a força física dele Tava em plena ação Os três tentaram matar ele Ele quebrou os três Matou os três Foi pra enfermaria todo fodido Todo furado Todo cagado, quase morrendo Mas ele conseguiu matar os três E é o cara também que ele matou o próprio pai E comeu o coração, né? Ele não comeu o coração Não? Não Porque a título de vingança não é o cara catar, comer e engolir O fator comer é você engolir Ele tirou um pedaço do coração Deu uma mordida Colocou na boca No sentido de arrancar o pedaço E cuspiu E cuspiu fora E bebi o sangue Nossa O sangue era bebido mesmo É por isso que a gente tinha aquele termo nosso lá Quando a gente trocava a tira Vamos beber o sangue do ladrão Era a cerveja que nós bebíamos Bebíamos Que era um líquido representativo Por quê? Não era uma O caso deles era vingança O nosso não O nosso era o fato de ter saído vivo Ô irmão, obrigado querido Pra nós aí Obrigado irmão Como é, Castrão? Não, você comeu Eu não comi porra nenhuma Tome, tá vendo? Pô, então eu não sei o que tá acontecendo aqui, mano Tá furado, porra É a idade E foi isso Então pediu o matador Cara, eu não sabia dessas detalhes dele não, cara Não sabia Sim, sim É, eu falei pra você, Castrão Eu acompanhei um pouco A história Não a título de admiração A título de curiosidade Curiosidade Porque ele foi o cara Que aí ele pegou a esposa Foi pra uma certa localidade Isso ele contava Coisa antiga que ele contava Foi pra uma localidade E ele chegou Nessa localidade E foi morar Aí a esposa voltava do trabalho E reclamou que um cara mexia Um cara mexia Um cara mexia Esse cara era um traficantezinho O Zé Ruela da área Ele foi lá e vapo no cara Dessa daí Ameaça, ameaça Ele foi pra outra localidade Dessa localidade Ele começou Os ladãozinhos Os lixinhos Ele começou Vapo, vapo O pessoal começou A admirá-lo Posterior ele tava Numa 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 outra quebrada ali Neguinho mexendo Roubando O pessoal não aguentava mais Ele começou a fazer Esse tipo de De arte Matava, matava, matava E segundo informações Tem cara Mas não matava só ladrão Traficante e tal Pelo que consta Era só esse tipo de gente Dentro da cadeia Quando entrou aquele Maníaco do parque Lá o Chico Estrela Aquele lixo lá Que matou nos cinquenta Não, o Chico Estrela Tá vivo ainda Só que ficaram na mesma Penitenciária E o cara passou por ele Ele falou Põe esse cara aqui na minha cela Não dura cinco minutos E o cara ainda cuspiu Na cela dele Ele tirou o rosto Quase pegou Ele falou E ele era um cara tranquilo Põe o cara aqui comigo Então pediu o matador Acompanhava a título De curiosidade Da história dele É bom você falar isso daí Que ele morreu agora Sim A mídia já tá querendo Endeusar o cara, né? Já tão querendo Já fazer aí Uma minissérie com ele E do jeito que essa Mídia é podre Vão querer deixar o cara Como um santo Um herói E eu vou você falar isso daí Porque muita gente Não conhece esse lado Dela aí, entendeu? Então é bom você Que é um cara que conhece Se informou Da situação dele Jogar aí Para o pessoal ficar ciente Outra coisa, Castro Ele ia sair Nos trinta anos Que a nossa lei Ela permite os trinta Porém um pouco a mais Se o cara Desculpa Se o cara não tem condição Ele foi para uma entrevista Para que ele fosse Para que ele saísse da cadeia Ficasse ali no aberto Ou no semiaberto E foi perguntado Aí o promotor Perguntou a respeito de matar Ele falou Não, se precisar eu mato de novo Então o promotor Não deixou ele sair E ali ele cometeu Mais um homicídio lá dentro E ficou os quarenta e dois anos Que a lei deixa Somente E ele saiu Não é que ele ficou os quarenta e dois Que já pagou tudo Ele tá devendo mais uma caralhada aí Tava devendo mais, né? Exatamente Foi condenado a muito mais, né? Ele foi condenado Parece que é quarenta e quatrocentos anos E outra A mídia Ela endeusa isso aí, Carlos Pelo seguinte também Ele estava com uma pessoa Eu não sei quem é essa mulher Se ela é psicóloga ou advogada Ela fazia vários vídeos dele Ultimamente aqui, ó Nas redes sociais Colocando, colocando Colocando ele muito na mídia Muito em evidência Contando a história Já tinha feito um livro dele Ela ia fazer até um especial Para a televisão Para quê? Para expor a vida dele Como se tivesse Trinta anos de polícia Castrão Como se tivesse dois anos aqui Mostrar a vida dos outros É igual fizeram Aquele filme lá Do Carendiru É, exatamente Castro, vou falar uma coisa Para você, irmão Naquele tempo eu estava Pelo terceiro de choque Você estava no choque naquela época? Eu estava no terceiro Nós entramos ali, ó Entramos ali Nós fomos até lá Apaziguamos ali O que tinha lá dentro Aquela coisa toda Pá, pá, pá Aí vem esse filme Mostrando o cavalo lá dentro Mostrando os caras ali É, é... Naquela janela Que tinha na cela Olha, joguem suas armas Um monte de naifa E aquela musiquinha bonito Mentira, tudo mentira Ô, irmão Você trabalhou no quinto Naquela época Tudo mentira Para Primeiro lugar O portão que tinha Dividindo os indivíduos Que haviam arrebentado Toda a cela Era um portão grande A divisão pra rua Era somente aquele portão Exatamente Se eles rompessem aquele portão Estavam na rua Irmão Não cabia cavalo ali dentro O cavalo que cabia Era onde entrava as viaturas Pra deixar os presos E os veículos Que levavam o antimento Aonde que os caras Colocaram o cavalo lá dentro Meu irmão? Ah, pelo amor de Deus Colocaram os caras como Ó, a musiquinha Não sei se você lembra o filme Os caras ali de choque lá Bum, bum, bum Batendo Aí um monte de naifa Naifa são as facas artesanais Jogadas pela janela Assim Aquela musiquinha Ó, na moral Eu só não vou falar Vá pra puta que pariu Que eu tô aqui no Danilão Não, não Pode mandar a vontade O problema é que os caras É que os caras Aqui no Brasil Os caras tem uma mania De endeusar ladrão De endeusar o cara Ah, o cara cometeu vários homicídios Ah, não, vamos fazer uma minissérie com ele Aí põe o cara lá Como sendo o bonzinho Olha, ele queria ser Ele queria ser médico Ele queria ser escritor Mas aí por causa da violência Ele foi pra esse lado Não é assim O cara era ruim, cara O cara matou o pai E arrancou um pedaço do coração Você acha que esse cara é bom? Pelo amor de Jesus Cristo Exatamente Por que que não pega Um coronel telhada da vida aqui Ó, que tava aqui O cara tem mais de 30 anos de polícia O cara começou como aspirante Entrou na rota lá Ele tem foto Com telhadinha ali Pequenininho Pequenininho O capitão telhada fez bico Como tenente Como aspirante Como capitão Pra sobreviver Conta a história desse cara, caralho Exatamente Não, mas aí não dá Aí os caras não interessam Pois é Eu recomendo você assistir Esse vídeo completo Lá no Danilo Snyder E Qual é a conclusão Que a gente pode tirar disso? Primeiro Que pior do que tudo Né Desses marginais e tudo Do que o próprio Pedrinho É a mídia Agora Uma coisa que as autoridades Evitam falar E eu entendo Óbvio, né Eu entendo o porquê Mas é meus irmãos É que No meu ponto de vista Isso não é por acaso Você não acha que uma mídia Vai defender um bandido Você não acha que Um político Um partido político Vai criar leis Pra beneficiar essa galera Se não houvesse algo Muito maior Por trás de tudo isso Eu já disse pra você Se você fizer o teste aí Você começar a vender Coco Na porta da sua casa Coco Você comprar os coco Ou tiver uns pés aí Você tirar e começar a vender Na frente da sua casa Logo vem Alguém da prefeitura E quer te taxar Quer proibir a sua venda A menos que você Vá se regularizar Né Eu já falei aqui De alguns casos Até de barraquinhas De frutas Que as fazendas colocavam De frente Na sua propriedade E a vigilância sanitária Foi lá e disse Olha, vocês não podem fazer isso Vocês não podem vender assim Então se essa é a realidade Como é que as drogas Né Qualquer pessoa Quando eu tô aqui Né Em Caruaru, Pernambuco Se você chegar e perguntar Qualquer pessoa aqui Onde tem uma boca de fumo As pessoas sabem indicar Eu graças a Deus Nunca usei essas coisas Mas eu sei que aqui pra cima Tem Quer dizer Isso eu Que nunca fui atrás Nunca usei Não tenho amizade Com esse pessoal Eu sei Mais ou menos onde tem Será que a polícia não sabe A polícia sabe Agora quem é que não dá a ordem Pra acabar com isso As ordens Vêm de cima Meus irmãos Existe toda uma hierarquia O cara não pode O policial Simplesmente chegar lá E fazer Dar vontade dele Ser um mandado Ser uma ordem Que veio de cima Então a gente Então a gente é obrigado A conviver com isso E ao mesmo tempo Ainda ver Né Os idiotas úteis Infelizmente é isso mesmo O gado Né Não questionar nada Ouvir esses caras falando E começar a admirar Não Porque o cara é isso O cara é aquilo É isso mesmo Tem que fazer isso Já disse pra vocês É só questão de matemática Você acha que Mais de 100 200 crimes que ele cometeu Todas as pessoas Eram o que ele dizia que era Ele era de fato um justiceiro Óbvio que não Era um traficante Então meus irmãos É terrível Né E aí você vê A indignação dos policiais E A gente tem casos aí Né Muito mais simples De professoras Que deram a vida Pra salvar os alunos Como aquela Que a gente cita sempre aqui Né A mídia não se interessa Em mostrar isso O Brasil Já foi dito isso O Brasil esconde Seus próprios heróis Que é pra fazer você Se sentir Ruim Fazer você não ter orgulho De nada Que é nacional E querer justamente Essa internacionalização Da sua própria nação Tudo isso está interligado Meus irmãos Enfim Eu vou encerrar por aqui Né Mais uma vez Fica comprovado aí Né Na opinião inclusive Das autoridades O que a gente já dizia Aqui nos vídeos Deixa a tua opinião Meus irmãos Um abraço Fiquem com Deus E fui